Quarta estrutura montada no Rio Grande do Sul, a plataforma P58 foi apresentada nesta sexta-feira no estaleiro Honor Bicalho, em Rio Grande, à presidente Dilma Rousseff e ao governador Tarso Genro, ministros e autoridades locais. Capaz de processar, armazenar e escoar o petróleo, a unidade será instalada no norte do Parque das Baleias, na Bacia de Campos, no litoral do Espírito Santo. A unidade irá extrair petróleo tanto da camada pré-sal quanto da camada pós-sal. Depois de descerrar a placa alusiva à conclusão da plataforma, a presidente descartou a possibilidade de encerramento de vagas da indústria naval e garantiu a manutenção dos empregos no setor em solo gaúcho. Ao lembrar da exploração do campo de Libra no Rio de Janeiro, que vai precisar de 12 a 16 plataformas, Dilma explicou que o maior desafio do setor é aliar uma produção de qualidade ao cumprimento dos prazos de entrega. Tem um grande herói e uma grande heroína, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. É dos recursos do petróleo no Brasil que nós vamos transformar a educação, Tanto para sair da pobreza de forma sustentável e garantida, quanto para fazer com que esse país atinja os picos da tecnologia e da inovação, nós precisamos de educação. Acompanhado da presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, o governador ressaltou a geração de empregos para a cidade, mais de 4.500 diretos e 13.000 indiretos. O capital sozinho não faz nada. O capital é um elemento fundamental do empreendedorismo. Agora, aquilo que torna o capital morto em trabalho vivo, em trabalho operante, em energia, emprego e desenvolvimento, é a capacidade de cada um de vocês, da classe trabalhadora brasileira, que está aqui presente nesse evento. A presidente da Petrobras elogiou a construção das plataformas em Rio Grande e confirmou que os empregos em Rio Grande serão mantidos, em razão da construção de oito cascos replicantes que estão sendo produzidos na cidade. Oito cascos, completamente construídos no Brasil, uma obra que vai receber muitos dos empregados que estarão deixando a P58. Esse é o acordo que as empresas têm com a Petrobras. E é a Petrobras que assina o contrato. E é a Petrobras que define a movimentação de pessoas. Então, a continuidade desses oito módulos lá garante, sim, o emprego daqueles que se performaram tão bem em P55, P63, P58.